Você que se achava invencível E dizia nada vai me derrubar Mas o engano do teu coração te pegou Você saiu dizendo esse é o meu tempo Eu vou crescer, custe o que custar Negociou valores e agora veja Você perdeu É tempo de voltar Rearribar a fé O engano abandonar Reconstruir A ponte que rompeu Com escolhas que se fez O Deus que te chamou Te restaurar Outra vez Por isso que devemos ter cuidado Aquele que pensa estar de pé E sempre o que fazemos Ou sonhamos É o que Deus quer É tempo de voltar É tempo de voltar Rearribar a fé O engano abandonar O engano abandonar E É tempo de voltar É tempo de voltar Rearribar Rearribar a fé O engano abandonar O engano abandonar E Reconstruir O engano abandonar O engano abandonar